Apertem os cintos que hoje tem o Náutico contra o Floresta às 8 da noite nos aflitos. O Timbu entrou no Z4. Apertem o outro cinto. E não é que um torcedor revelou ontem que no José do Rego Maciel, na partida Santa Cruz 1, Campinense 0, defecaram nele. É o fim do fim, meus amigos. Senta, cuidado na dor de barriga que a gente volta já aqui no canal W.A. Repórter 100. Olá, meus amigos. Chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Wellington Araújo. Esse é o canal W.A. Repórter 100. Esse canal fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste do Brasil e, às vezes, do futebol internacional. Opinião, análises, matérias, entrevistas. Bom, aqui tem de tudo e eu acho que você, se está chegando agora, vai gostar. E, para gostar mais ainda, você se inscreva no canal, deixa o like, aperta o sininho para receber as notificações, porque o tema do vídeo de hoje é o jogo do Náutico contra o Floresta e uma tuitada, uma revelação inusitada no futebol de Pernambuco. É, meus amigos. Teve torcedor reclamando que levou... Eu vou ter que me controlar nesse vídeo. Que, segundo ele, deram uma cagadinha no braço dele. É brincadeira isso, né? Olha, gente, faz isso aqui, ó. Deixa o like sempre. Quem não é inscrito, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as notificações. É hoje, meu povo. Vamos lá contar essa história que realmente é inusitada. Inusitada. Olha, toda a confusão que aconteceu ontem no Recife tem no nosso vídeo anterior. Imagens realmente que nos entristecem e que se repetem, se repetem, se repetem e ninguém faz nada. Ninguém é preso. Fica por isso mesmo. A nova churrascaria do esporte. Vidros quebrados. Parabéns aí, os envolvidos aí. Espetacular. Ninguém preso. É um sinal que está tudo bem. Bom. Hoje é o jogo do Náutico, né? Contra o Floresta. O Náutico em três rodadas. Uma vitória e duas derrotas. O Náutico entrou no Z4 do Campeonato Brasileiro da Série C. Claro, está com jogo a menos. Mas, gente, é brincadeira, né, gente? E olha que nem contratou o treinador ainda. E ontem começou uma notícia. O nosso querido Malaguti informou que o empresário do Dalpoço recebeu uma sondagem. Eu, sinceramente, acho que o empresário está blefando aí. Está blefando. Não acredito que o Dalpoço converse com o Náutico. Não é com o Náutico. É com o atual presidente do Náutico, que fez o que fez com ele recentemente. Num tempo recente, né, gente? Perdão. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para saber quem vai ser esse técnico do Náutico. Deixa eu puxar aqui a ficha técnica de Náutico Floresta. Olha aí na tela. O Náutico pode jogar com Wagner, Vitor Ferraz, Diego Ferreira, Odivan e Denilson. Com Diego Matos. Mangabeira Souza e Gabriel Santiago. Povigeiro e Jael. Essa pode ser a formação do Náutico. Já o Floresta. Zé Carlos, Igor Cavalho, Eduardo Moura, Alisson e Bruno Ré. Jô Almeida, Lucas Oliveira e Wendel. Adilson Bahia, Marlon e Romarinho. O técnico é o Gerson Gusmão. A arbitragem será de Ivan da Silva Guimarães Júnior. Aniquece Gomes de Sá e Dimi Iuri das Chagas Cardoso. Portanto aí o jogo do Náutico contra o Floresta. Eu não vou nem emitir a minha opinião porque eu não conheço esse time do Floresta. Não vi jogando ainda. E o Náutico com o técnico interino. Boa sorte aí ao Otávio Augusto. É o que a gente deseja para ele. Que ele possa fazer esse Náutico jogar. Esse Náutico ser equilibrado nas partidas. Esse Náutico jogar os dois tempos. Bom, são desafios que a gente espera que o Náutico faça. Agora uma coisa eu posso dizer a vocês. Tem que ganhar o jogo. Porque a porteira do Z4 foi aberta para o Náutico. Resta o Náutico ter a competência de sair desse Z4. Bom gente. Repercutindo ainda muito feio o que aconteceu ontem no Recife. As imagens estão aí no vídeo anterior. E a gente espera que... Bom, eu não ia falar mais nisso não. Mas ninguém faz nada, gente. Ninguém faz nada. Está parecendo aqueles filmes. Gangues de Nova York. O domingo. Todo domingo. Quando tem jogo no Arruda, tem confusão nos aflitos e na ilha. Quando tem jogo na ilha, confusão nos aflitos e no Arruda. E só a gente sabe. A polícia não sabe. Ah, o Elton. Uma vez um policial disse. Mas a lei a gente prende. Está solto no outro domingo. Então, deixa do jeito que está aí acabando com tudo. Que ninguém liga mesmo. E o povo é que se defenda. O povo é que se defenda. Não é verdade? Bom, o esporte se preparando para pegar o Criciúma fora de casa. Jogo duro para o esporte. O Leão está aí na porta. Na portinha. Prestes com dois jogos a menos a chegar pela primeira vez no G4. E vamos aí aguardar para ver que esporte veremos contra o Criciúma. O esporte do primeiro tempo fazendo vergonha mulherada. Ou o esporte do segundo tempo inspirado em Wagner Love. Eis a pergunta que eu faço para vocês. Bom, vamos agora para a polêmica do vídeo de hoje. A polêmica do vídeo de hoje. Olha só o que repercutiu ontem. Desse torcedor chamado Matheus Fernando. Olha aí na tela. Ele fez um desabafo. Brother, cagaram em mim numa ruda. Cagaram. É engraçado, mas é trágico. É trágico. Eu conheço uma história dessa. Eu vou contar aqui. E aí. Ele completou. Já que a repercussão foi grande. Como é que cagaram nele numa ruda. Vamos ver. Gente, explicando. Eu estava de boa perto da torcida do Campinense. Quando acabou o jogo. Quando acabou o jogo. Olhei e percebi meu braço e a mão suja de merda. Não sei de onde veio nem como aconteceu. Tive que comprar uma água para limpar. Tive que comprar uma água para limpar na pressa porque estava fedendo. Tive que comprar uma água para limpar. 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 Que só acontece o futebol de Pernambuco. Agora, recuperando aqui. Tem uma história real. E foi também no Arruda, viu? Quer dizer, essa história foi real. Agora, uma história que eu presenciei. Mas antes de contar essa história. Faz isso aqui, ó. Deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. E aperta o sininho para receber as notificações. Bom, essa história é maravilhosa. Essa história foi verídica. Muitos companheiros de imprensa sabem dessa história. Porque eu contei. E eu não vou revelar nome, lógico. Mas teve um repórter. Um repórter aqui do futebol de Pernambuco. Estávamos no Arruda, num jogo do Santa Cruz. Não lembro a divisão nem contra quem foi. E no intervalo bateu um chicotinho. Vocês sabem o que é o chicotinho, né? Aquela dor de barriga que você ou vai ou faz no lugar, né? E ele correu. Estávamos ali atrás do gol da Rua das Moças. E ele correu para a sala de imprensa. Que fica debaixo da rampa. Bem pertinho ali. Da saída e da entrada do campo. E voltando para o segundo tempo. Ele voltou. E quando começou o segundo tempo. Aquele mau cheiro atrás da barra, né gente? Mau cheiro, mau cheiro. E cocô mesmo. A catinga comeu no centro mesmo. E o que aconteceu? E eu perguntei, né? Fulano. Poxa, tu está sentindo esse mau cheiro? Ele disse. É, rapaz. Estou. E foi aumentando o mau cheiro. Aumentando o mau cheiro. E teve uma hora que ninguém aguentou. Mas ficar junto dele, né? E eu disse ao repórter. Sim. Aí terminou o jogo. A catinga comendo no centro. E a gente questionou o repórter, né? Meu amigo. Que bexiga isso aí que tu está fedendo a M? Aí ele disse. Rapaz. Eu fui passando ali na torcida do Santa Cruz. Ali no corredor. E o cara com raiva de mim. Jogou o pacote de merda em mim. Óbvio, gente. Foi mentira dele. Porque eu questiono. Meu amigo. Quem é que vem para o campo com um pacote de M para jogar em você? Me explique. E aí a gente descobriu depois. Ao chegar na sala de imprensa. Que foi um acidente. Qual foi o acidente que aconteceu? Ele chegou às pressas. Já nas últimas. A placa de acréscimo já no último minuto. E a lâmpada do banheiro da sala de imprensa estava queimada. Ou seja, ela riou a calça no escuro. Fez o que tinha que fazer na urgência. E ao subir a calça. Melou a calça toda. E o que aconteceu? Na pressa para o segundo tempo começar logo. Aí ele lavou a calça na pia. E ficou aquela... Aquela gatinga encruada na calça. É, meus amigos. Essa foi a história do repórter que fez o segundo tempo todinho matando todo mundo da gatinga. Mas já aconteceu outra também. Com outro repórter. Com outro repórter. Me parece que foi na Arena Pernambuco. Mas aí eu não vou falar os nomes. Mas que a situação é muito engraçada. É para quem não está na situação. É ou não é verdade? Para quem não está na situação. E ao nobre amigo? Bota aí a tuitada. Ao Matheus. Que é o Matheus Fernando. E se puder eu quero lhe entrevistar. Para você contar os detalhes. Eu quero saber os detalhes. Dessa bronca que aconteceu. No José do Rego Marcial. Bom gente. Foi divertido o vídeo. Um abraço a todos. Olha. Deixa teu comentário aí. Já deu chicotinho em você no estádio de futebol? Já fez nas calças? Ou foi você que fez isso com o rapaz? Um abraço gente. Saúde acima de tudo.